É sensacional, o jeito que ela faz com o tempo é fora do normal Eu tô na zona de bebê, foi desde ontem a pouco a qual não é a produção Essa bebê provoca muita pena, tudo sabe que eu tô gostando Ela me pede só para não ter E vem sentando, gostou sempre o pai, e vem jogando de latim Eu tô gostando, ela me pede só para não ter E vem sentando, gostou sempre o pai, e vem jogando de latim Eu tô gostando, ela me pede só para não ter E vem sentando, gostou sempre, pai E vem jogando de latim É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu vou na zona de perigo Foi beijando minha boca, corra na minha boca Essa bebê provoca muita pena, tudo só vem dançando Eu tô gostando, ela me pede, só para não E vem sentando, gostou sempre, pai E vem jogando de latim É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal E vem sentando, gostou sempre, pai E vem jogando de latim É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal E vem sentando, gostou sempre, pai E vem jogando de latim Música